Diliane é mãe do Salomão de 10 meses e do Joaquim de 2 anos e 5 meses. Ela conta que os filhos estão nessa condição há alguns dias. Os dois estão assim cobertos de pequenos caroços avermelhados, condição que deixa as crianças irritadas e sofridas. Eles foram infectados por um vírus que causa a doença mão-pé-boca, bem comum em crianças. Ele começou com uma febre à noite e como ele está nascendo o dente, eu pensei que a febre fosse por conta do dente. Aí no outro dia pela manhã começou a aparecer os carocinhos no corpo dele. Aí eu levei logo no médico e aí eles constataram que era mão-pé-boca e eu iniciei o tratamento que eles prescreveram. Mas aí eu percebia que ele não tinha nenhuma melhora, só tinha piora. Aí no segundo dia já começou as bolinhas, né? E aí no terceiro dia já foi pelo corpo todo. Muitas bolhas, muita coceira. Ele não dormia, só chorava. Pedia pra gente coçar ele. A febre já tinha cedido, mas os sintomas só pioraram. Geralmente a doença se manifesta com o aparecimento de bolhas avermelhadas pelo corpo e até dentro da boca. O vírus é altamente contagioso e as crianças acometidas dele precisam de cuidados especiais. Diliane segue tratando os filhos e na escola do Joaquim as aulas foram suspensas por conta do problema. Como eu divulguei que ele estava dessa forma, muitas amigas relataram que recentemente os filhos na mesma faixa etária também estavam adoecendo. Então pude perceber que está numa época de sazonalidade da doença, está tendo um surto em todas as escolas. E essa doença eu percebi que também poucas pessoas conhecem sobre a doença. Muitas pessoas falam que nunca nem ouviram falar. E uma atitude muito sensata que eu percebi da escola, que eles suspenderam as aulas e estão realizando a sanitização da escola. Porque é uma doença comum das crianças até 5 anos. A doença tem uma duração média de 7 dias. Mesmo recuperada, a criança infectada ainda pode transmitir o vírus num período de até 4 semanas. De acordo com esta pediatra, em Teresina o número de casos vem aumentando. E a orientação é para que os pais, cuidadores e gestores de escolas fiquem atentos quanto aos sintomas e as formas de contágio. A doença boca-mão-pé, ela é uma enterovirose causada pelo coxac, o trato digestivo, é onde ocorre esse processo. Ela ocorre em períodos sazonais, final de outono, início de inverno. E ela comete mais crianças menores do que 5 anos. Entretanto, também poderá ocorrer em adultos. Os sintomas são febre, febres altas, que podem evoluir em torno do segundo ou terceiro dia com lesões. São vesículas que podem ocorrer na boca, na mão, no pé, mas poderá também ocorrer em outras áreas do corpo. Não necessariamente boca, mão, pé, mas em outras áreas também do corpo. Quanto ao tratamento, a médica orienta e dá dicas em casos mais graves dessa que é uma síndrome viral. Como é uma virose, o tratamento é sintomático. Então você vai dar antitérmico, você aumenta a ingesta oral dessa criança, aumenta a ingesta de líquido. A alimentação deverá ser aquilo que a criança aceitar com mais facilidade. E você poderá utilizar também o antitérmico para amenizar os episódios de plurido de coceira.